Emígna do Oriente Fala pessoal, mais um super vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigão Igor O nosso tema de hoje é pense em uma pessoa e descubra tudo sobre ele ou ela, tá bom? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Então adapte a sua situação, ok? Quero agradecer a todos vocês que têm feito desse canal, esse grande sucesso Muita gente participando Gratidão total a todos vocês E temos também uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? E hoje a nossa corrente de oração é com o Pai Ochoce Coloque o seu nome, nome das pessoas que você gosta Nome dos seus antes queridos, né? E bote aí na mensagem Tudo o que você deseja que o Pai Ochoce traga para a sua vida E vamos dar início a nossa tiragem de hoje A primeira opção aqui é o cristal da cor verde Deixa eu azeitar aqui um pouquinho Ótimo A primeira opção aqui é o cristal da cor verde, tá pessoal? Lembrando que é uma consulta para várias energias, tá bom? Adapte a sua situação Se um montinho não combinar com a sua realidade Assista outro montinho, não tem problema nenhum Ok? São várias energias aqui Por isso que eu ofereço sempre consultas Porque não tem como bater com todo mundo São meio milhões de pessoas assistindo o vídeo, tá? Vamos lá para você que escolheu o cristal da cor verde Pense na pessoa que você deseja saber Tudo sobre ela ou ele, tá bom? Lembrando que todos os oráculos já estão preparados, tá? Antes do vídeo começar a gente sempre prepara os oráculos aqui Gratidão a todos vocês Para você que escolheu o cristal da cor verde Vamos ver aqui Vamos descobrir Tudo sobre a pessoa que você pensou Traz para cá a energia dessa pessoa, tá? Quem está gostando do canal? E mais um nada Vamos lá pessoal Só para você que escolheu aqui o cristal da cor verde E você pensou numa pessoa Vamos descobrir tudinho sobre ele ou ela nesse exato momento Bom Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo hoje Eu posso garantir para você Que é um ser humano que Hoje está no momento favorável Essa pessoa acredita que A energia dele ou a energia dela está boa Para que a energia dele ou dela está boa com ele mesmo Ou com ela mesmo Essa pessoa buscou sabedoria E hoje Essa pessoa acredita que está mais preparado Ou mais preparada Para tomar certo tipo de decisões Essa pessoa aqui está pronto Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo Esse ser humano se encontra pronto Decidido ou decidida A tomar algum tipo de decisão, tá? Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Acredita que vai alcançar o objetivo Que ele ou ela possa ter Em relação a você, tá? Essa pessoa aqui Para muitos de vocês Esse ser humano Pode estar num compromisso? Pode Só que não vai permanecer Porque essa pessoa tomou algum tipo de decisão E Aqui é claro que essa pessoa Entende Que chegou o momento de alcançar o objetivo Que ele ou ela quer Que tem a ver com você Por que que tem a ver com você? Porque depois que vocês se afastaram A maioria aqui estão afastados Essa pessoa começou a sentir a sua falta Ou seja, começou a te dar valor Entendeu? Mesmo não demonstrando Porque para muitas das situações Essa pessoa não demonstra, né? Só que aqui fala que Na carta da roda da fortuna Que haverá sim Uma movimentação favorável O que significa a carta da roda da fortuna? Tem um momento da vida Que você está na parte de baixo As coisas realmente não acontecem As coisas travam E tem momentos que você está Na parte de cima Onde tudo é mais facilitado Onde as energias acontecem Com mais facilidade Ou seja, nada na sua vida foi fácil Porém, agora chegou uma grande virada Nessa situação Onde está trazendo a sorte para você Em relação à pessoa que você Trouxe para a mesa de jogo O destino está interferindo Para poder Fazer com que essa pessoa Se movimente Até você Por quê? Porque vocês têm sim Uma ligação kármica E vejo sim Que haverá Uma movimentação favorável Para que vocês Possam sim Estar juntos A carta do louco Fala que Esse ser humano Para algumas pessoas Tem que se libertar De alguém Essa pessoa Está se sentindo presa Ou preso Numa situação E vai se libertar Então Ou seja Haverá uma nova oportunidade Entre você E esse ser humano Que você pensou Aqui fala Que essa pessoa Hoje Hoje Está com a energia De viver o agora É uma energia Que essa pessoa quer Se libertar De uma determinada situação Para viver o agora Essa pessoa aqui Com toda certeza Acordou Para saber O que ele ou ela quer O que ele ou ela deseja Nesse momento E você faz parte Dos planos Desse ser humano Essa pessoa aqui Que hoje Está vibrando Uma energia De reconciliação Para você É uma energia De sucesso De estabilidade E superação Muitos de vocês Realmente estavam Afastados Outras pessoas Nem acreditam Ou não acreditaram Que poderia Haver um retorno Só que agora Sim Haverá esse retorno Que vai te trazer Alegrias Aqui fala Que uma terceira Pessoa Vai ser muito importante Para essa Reconciliação De vocês Alguém vai ajudar Com que vocês Possam ter Essa reconciliação E possam superar Os obstáculos E os problemas Aqui o que é avisado É o seguinte Se você que está Vendo esse vídeo Você quer essa pessoa De volta É muito importante Que você não jogue Nada na cara Desse ser humano E nem fique falando Das coisas Que passaram Se você decidiu Ou decidir Ficar com essa pessoa Novamente Anula Tudo que ruim Que aconteceu Entendeu E viva daquele momento Adiante Para que você Não faça a pessoa Fugir do envolvimento Que quer por você Se começar a briga Se começar a cobrança Esse ser humano Realmente não fica Tá É a única possibilidade Que você tem De perder esse ser humano É se você Não modificar Determinadas Formas Que você Via também As coisas Na mania Então aqui é falado Que se você Resolver Ter essa reconciliação Para você mudar Também o seu jeito De ser Em determinadas situações Três de copas Três de copas Fala Para você Não ter dúvida E acreditar Muita gente Tem muitas dúvidas Ah Mas se fosse voltar Já tinha voltado Ah Isso não é pra mim Realmente não vai ser Porque você Tá vibrando Uma energia negativa Então Enquanto você Ficar com dúvidas Você não vai ter A sua situação Resolvida Por quê? A espiritualidade Trabalha com uma Energia De Positividade É uma energia Que quando você Emana Positividade Quando você Consegue Colocar Positividade Na sua mente No seu coração As coisas Acontecem Pra muitos De vocês É É pra um outro Grupo de pessoas Que eu vou falar agora Não pra quem Tá separado Tá? Vou falar pra quem Está com uma pessoa Está no triângulo amoroso No quarteto amoroso Essa pessoa Que você está A tendência Essa pessoa Decidir por você Tá? Aqui fala que Esse triângulo amoroso Vai acabar também E que você Tem possibilidade Sim De ter essa pessoa Entendeu? Na sua vida Pra sempre Mas basta saber Se você vai ter confiança Nele ou nela Pra quem Está solteiro Mas pensou Numa pessoa Que está conhecendo Aqui fala Que essa pessoa Pode ser o seu futuro Novo amor Tá? E o sentimento Que essa pessoa Tem por você Vai crescer Ainda mais Eu vejo vocês Se encontrando E tendo Bastante Demonstração De amor Entre vocês E essa pessoa Vai se dedicar A você Vai te dar carinho E vai te dar atenção Tá? E a possibilidade Aqui De vocês Darem certo É muito grande É o que a espiritualidade Manda te dizer Sobre esse ser humano Que você pensou E trouxe aqui Pra mesa de jogo Forte essa tiragem Né, pessoal? Se você gostou Coloque aí Nos comentários Tá? Eu achei sensacional Essa tiragem Lembrando, né? São várias energias Então por isso Que eu sempre falo aqui O importante É você canalizar Escolher com calma A sua opção Para que você possa Obter a sua resposta Ok? O baralho Revela sempre A verdade Basta você Acreditar E se colocar De uma forma Que você consiga Entender Que o recado Pode ser pra você Deixe o seu nome Na corrente de oração Pau Chossi Coloque o nome Das pessoas que você gosta E os seus pedidos Tá, pessoal? E participe também Da nossa promoção Caso você queira São cinco perguntas Que são respondidas Por um valor simbólico O WhatsApp Tá aí na tela do vídeo Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like O seu like É muito importante Para o crescimento Do canal Tá bom? Cristal dourado Pense numa pessoa E vamos saber Tudo sobre ele Ou ela Em relação A você Tá? Traz pra cá Sua energia Mentaliza esse ser humano Lembrando que todos os oráculos São preparados Antes da tiragem começar Por isso que eu não fico aqui Embaralhando a vida toda Entendeu? É uma forma de ir direto Ao ponto Cristal da cor dourada Pensa na pessoa E vamos ver aqui O que a espiritualidade Vai te dizer Sobre essa pessoa Traz pra cá Sua energia Traz pra cá A energia Dessa pessoa E vamos descobrir Juntinhos aqui Vamos lá pessoal Pra você que escolheu O cristal da cor dourada Sobre essa pessoa Que você pensou Aí Tá? Bom Aqui é falado Claramente Que essa pessoa Aqui Vai tomar atitude Pra ter uma conversa Com você Tá? Esse ser humano Independente da situação De vocês Vai querer tomar Conversa Com você Aí E essa pessoa Acredita Que depois Dessa conversa Vocês vão ter Mais clareza Vocês vão ter Mais convicção Da importância De um do outro Na vida De vocês Né? Vocês vão saber Algum tipo De esclarecimento Né? Vocês vão tirar Eliminar dúvidas Da mente De vocês E essa conversa Vai ser uma conversa Muito sensata Por quê? Essa pessoa Se afastou De você Pela mente Tá? Não foi por falta De amor Ou até mesmo Por fofoca Por intriga De alguém E aqui é falado Que após Essa conversa Que vocês Vão ter Haverá uma Transição Para vocês Repararem A situação De vocês Para vocês Acertarem Por quê? Muita gente Aqui que tá Afastada Tá separada Vocês eram Pra estar juntos Mas A mania De deixar Outras pessoas Se envolverem No relacionamento De vocês Estragam tudo Vida a dois Se vive a dois E aqui é falado Que vocês vão ter Uma possibilidade De ter essa reconciliação Para vocês Se acertarem Tá pessoal? E dez de ouros Fala de estabilidade Amorosa Fala de felicidade Pra ambas Ou seja Depois de uma conversa Vocês vão ter Assim A certeza Que vocês vão Se acertar Daqui a pouco Eu falo pra quem Tá solteiro Tá? Mas pra você Que essa pessoa Saiu dos seus caminhos Você tinha essa pessoa Haverá uma chance Aí de vocês Se acertarem Depois de uma conversa Essa pessoa Vai te convidar Pra sair Vai valer a pena Pra vocês Porque você Também deseja isso E isso vai trazer Uma estabilidade Pra vocês Longe de você A vida dessa pessoa Está Um merdeliê Não tá nada bom As coisas não acontecem Essa pessoa Está muito arrependida Ou arrependida Por ter se separado De você E está sofrendo E necessita De mudanças Por isso Por isso Que vai tomar Atitude Pra ter Essa conversa Com você E vai ser Uma coisa Muito Muito legal Pra vocês Dois Tá? Essa pessoa Pra algum Pra alguns De vocês Essa pessoa Está sumida Ou sumida Está parada Não dá sinal de vida Por quê? Porque essa pessoa Está precisando Desse tempo Está deixando As coisas Correrem Para poder Superar Os obstáculos As dificuldades Pra aí sim Depois te procurar Pra ter essa conversa Por isso Que pra algumas Pessoas Demoram tanto Porque essa pessoa Precisa Refletir também E sentir A sua falta Oito de paus Fala pra gente O que? Oito de paus Fala que essa pessoa Te deseja ainda Vai te mandar Algum tipo de mensagem Mesmo estando longe De você E vai demonstrar Um ponto de vista Diferente Vai demonstrar Que Muitos de vocês Acham que essa pessoa Não liga Pra você Que você Não gosta mais De você E depois Dessa mensagem Essa pessoa Vai demonstrar Pra você Um ponto de vista Diferente Você vai notar Que essa pessoa Sim, tem sentimentos Por você E você está colocando Coisas na sua mente Que não são reais Pra você que está Querendo um novo amor Eu vejo você Conversando bastante Fazendo bastante Amizade E uma dessas amizades Virando aí Realmente um relacionamento Começa com Uma amizade Colorida E depois Vira assim Um relacionamento Sério Muitos de vocês Já estão conversando Com essa pessoa Outros já conhecem Esse ser humano Mas o importante É que não vai ficar Só na amizade Entendeu? Vocês já tem Uma energia De sintonia Muito forte E a tendência É que vocês Tenham essa estabilidade Mais rápida E possível Chance de noivado De namoro De relacionamento Sério Por quê? Existe amor Tesão Desejo E essa pessoa Só não expõe mais Porque tem medo De te assustar Tem medo De estar confundindo As coisas Mas aqui Vocês já eram Pra estar juntinhos Mesmo Porque há uma sintonia Muito grande Entre vocês Essa pessoa Vai usar a sabedoria Pra poder demonstrar Tudo o que está Sentindo por você E acredita Que você também Vai retribuir Esse desejo De tudo que ele Ou ela tem Por você Nos próximos dias Você vai ter sinais Dessa pessoa Que essa pessoa Está interessada Ou interessado Em você Tá bom? É o que o Pai Oxócio Manda te dizer Pra você Que está junto Dessa pessoa Não estão separados Mas essa pessoa Oscila muito Essa pessoa Muda muito De humor Aqui fala Porque Muitas vezes Vocês deixam Terceiras pessoas Se envolverem Vai na onda De amigo De amiga Isso abala um pouco A estrutura Do relacionamento De vocês Mas vocês Não vão Se separar Basta você Tirar essa Desconfiança Da sua cabeça E fazer o seu papel Confiar no seu taco Para que o seu relacionamento Dure E que você Tenha tão sonhado De estabilidade Vem um período De mudança Um período De concretização Na sua vida E um período Favorável Para você Ter esse relacionamento Ainda mais forte Ao seu lado De uma forma Que ninguém Vai ter força Para atrapalhar O que é seu Ninguém tira O que a espiritualidade Manda te dizer E aqui fala Para você Apimentar um pouco O seu relacionamento Fortíssima Essa tiragem Número 2 Do Cristal Dourado Se você gostou Coloque aí Nos comentários Peça ao Pai Ochoce Tudo aquilo Que você quer Demostre gratidão Deixe o seu joinha Para o Pai Ochoce Se você acredita Na prosperidade amorosa Prosperidade financeira Sua saúde Coloque aí Eu aceito E vejo o milagre Da espiritualidade Na sua vida Lembrando que É uma tiragem Para várias energias É uma tiragem Interativa Para muitas energias Por isso Que eu sempre Ofereço A promoção De 5 perguntinhas Ou até mesmo A consulta completa A resposta É no mesmo dia Divide De 9 horas Às 18 horas De segunda Sábado Tá pessoal Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Cigano Igor Próximo montinho É o diamante vermelho Deixa eu beber Meu café aqui Diamante vermelho Você vai pensar Na pessoa Vai trazer energia Dessa pessoa Para cá E nós vamos Descobrir Tudo sobre ele Ou ela Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Porque é muito importante Tá bom? Cristal vermelho É a opção Que eu escolhi Tá? Pensando em uma pessoa E vamos ver O que ele ou ela Tem para te dizer Salve Pai Oxóssia Quero mandar um beijo Para Isis Policarpo Alves dos Santos Minha eterna amiga Um beijo Para Queiza Bom Pai Oxóssia Vai revelar Para você Aqui tudo Sobre ele Ou ela Mentaliza Essa pessoa Por favor Bom Pai Oxóssia Manda te dizer O seguinte Para você Que escolheu Aqui o cristal vermelho E pensou Numa pessoa Seja qual for A situação Que você pensou Aí Pai Oxóssia Fala Que essa Situação Vai ter Uma evolução Vai ser resolvida De uma forma Positiva E rápido Seja lá Qual é a situação Que você Pensou Aí Sobre a pessoa Haverá uma movimentação Que você vai ter Vitória Sobre essa Situação Que você quer Relacionar A essa pessoa Essa pessoa Aqui tem muitas opções Mas vai escolher você Tá Aqui fala Que Fique tranquila Fique tranquila Você vai ser a pessoa Que vai estar Do lado Desse ser humano Aqui fala Que Houve destruição Houve rompimento Houve afastamento Ou houve bloqueios Independente da sua situação Mas vai ser tudo reconstruído Porque é você Que tem que estar Ao lado desse ser humano Se você está com essa pessoa E está com medo de separação Não vai haver Porque você é a pessoa Que vai ser escolhida Ou escolhida Você que manda No coração desse ser humano Essa pessoa tem muito apego A você Não te esquece De jeito nenhum Independente da situação Que vocês possam estar vivendo No momento Está tudo parado No momento Mas haverá uma energia Como já foi falado agora Daqui pra frente De rapidez Que vai trazer sucesso Estabilidade Transformação Sobre a situação Que você trouxe Pra mesa de jogo Sobre a pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Haverá uma superação Dos problemas Porque Você está usando a sabedoria Está acreditando Na espiritualidade E daqui pra frente Essa situação Vai se resolver Isso vale Pra quem está casado Pra quem está separado Pra quem está afastado Pra quem está conhecendo Essa situação aqui A carta do carro É uma carta rápida É uma carta positiva Que fala de período de vitória Indica paixão Romance Objetivo conquistados Fala de rápida evolução Na situação E fala Pra quem está solteiro Solteira De um novo amor Eita Lelê Gostei Pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o cigano Igor Forte Forte Essa tiragem Coloque aí Seus pedidos Para a corrente de oração Apaios Agradeça Por essa tiragem Agradeça Por esse momento Na sua vida E Agradeça Pela sua saúde Pela sua prosperidade Pela sua Felicidade Nesse momento Quando a gente agradece Tudo acontece Esse é o segredo Que o cigano Está te passando Tenha mais gratidão Que você vai ver As coisas acontecendo Na sua vida Promoção Cinco perguntas O whatsapp Está aqui Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá pessoal Gratidão a todos vocês E vamos agora Para o cristal azul Quero mandar alô Para minha amiga Lá do Reino Unido Quero mandar alô Para o pessoal Para o pessoal do Portugal Para o pessoal da França Paraguai, Uruguai Paraná, Curitiba Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo São Paulo Bahia Pessoal de Minas Gerais Minha eterna sogrinha Fala Leila Lá de Minas Gerais Um beijo para Carol E vamos para o cristal azul Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like O cristal azul Vamos ver agora Pensa na pessoa Traz energia dessa pessoa Para cá E vamos descobrir tudo Sobre ele ou ela Lembrando É uma tiragem Generalizada Intuitiva Interativa Não faça nada Baseado nessa tiragem Sem fazer uma tiragem Só com a sua energia As vezes eu li nos comentários Tem gente Mas hoje não Combinou comigo Mas Exu Quem está falando Que é para você Tem dia que vai combinar E tem dia que não vai São meio milhão de pessoas Assistindo os vídeos Bom Vamos lá Para você que escolheu o cristal da cor azul Você pensou em uma pessoa E trouxe a energia dessa pessoa Aqui eu vou falar primeiro para quem está separado Aqui fala que vai demorar um pouquinho Mas vai haver um recomeço Há possibilidade de vocês ainda ficarem juntos Dependente do tempo Há essa possibilidade Porém Você vai ter que escolher Entre esse ser humano E alguém novo Ah, mas não aparece ninguém novo Claro Porque você só pensa no passado Então você tem que escolher Eu particularmente Eu prefiro esperar vivendo Do que esperar lá parado no cantinho Sofrendo Enquanto a outra pessoa está no bem bom Entendeu? Viva a sua vida Por quê? Quando você começa a viver a sua vida Você emana uma energia De felicidade para o universo Porque você está tendo outras opções Com isso vem tudo Tudo acontece Porque você para de vibrar A ansiedade Aqui fala que vai haver um período de conversa Entre vocês, tá? E aí sim Você vai realizar o seu desejo De ter essa pessoa novamente Porque essa pessoa tem apego a você Desde que você pare de sofrer Pare de ficar pensando na pessoa Senão essa pessoa não vem Eu estou te dizendo isso e garantindo O que for destruído vai ser reconstruído Papum Esse é o recado do cigano Simples assim Você passou pelo mau momento Houve essa destruição E agora vai haver a reconstrução Por isso que eu estou falando para você Viva a sua vida Gente, o milagre da vida é tudo Tudo Vocês tem que colocar uma coisa na mente Primeiro você Para depois qualquer outro tipo de pessoa Entendeu? Viva Ninguém é de ninguém Primeiro você tem que ser Grato pela sua vida E agradecer E viver da melhor forma possível Entendeu? Honrar a sua vida Aí você vai ter tudo aquilo que é seu por direito Aqui é falado também Que você vai ter muita comunicação Aqui fala Que você vai conhecer pessoas Vai superar desafios Você vai entrar no período de coragem E o que você planeja vai dar certo Porque Você está ouvindo o que o Igor está dizendo E vai querer viver E você querendo viver Você vai estar no caminho certo Para realizar os seus desejos De ter as suas conquistas Aí você vai ter notícias favoráveis E amor retribuído Então viva Pare de chorar Chorar pelo leite derramado Tá bom? Tenha o domínio da sua vida Para você ter a estabilidade Que você tanto quer Para quem está conhecendo alguém Essa pessoa está passando por um período Um pouco difícil De repente por isso Que deu uma afastadinha Mas Já volta a te procurar Vocês voltam a conversar Porque essa pessoa já gosta Da sua energia Já tem esse apego a você E a tendência é que vocês Tenham sim Uma amizade colorida E tenha um envolvimento Para você que está junto De alguém Seu relacionamento Ele A tendência é que vocês Tenham sim Uma estabilidade Demora um pouco Por quê? Vocês tem que aprender A abrir mão De determinadas coisas Tá? Fogo com fogo Vai dar sempre problema Mas Aqui fala para vocês Entrarem no período De conversas Quanto mais conversa Vocês tiverem Melhor vai ser Para o relacionamento De vocês Não vai haver separação Independente da situação Se a pessoa tem apego a você Por mais que vocês Possam ter Algum tipo de discussão Problemas Separar não vai Pode ficar frágil Pode ter brigas Mas Separar não vai O que pede aqui É para ter uma mudança Bruxa de atitude E conversar mais Tá? Não vai haver divórcio Não vai haver separação Tá? Por enquanto Mas Faça uma tiragem Com a sua energia Para saber Tá? E aqui fala Que vocês vão entrar Num período melhor aí Essa foi A revelação Do cristal azul Através Das mãos Do cigano Igor Se você gostou Deixe o seu like Ative o sininho E participe Dos nossos vídeos Diariamente Gratidão Gratidão A todos vocês Que fazem desse canal Um grande sucesso Beijo para todos